Ainda não me chame de bebê Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está agumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É um apelido carinhoso É um apelido carinhoso E o chame de bebê O moral de um banheiro Alguém de Maceió Meu parceiro Leva Bel World Events Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu beco Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu beco Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso O mais difícil de esquecer Giro Magnata, Fábio CD do Centro Adam Cedês Essa música é pra ex-namorada e ex-namorada Quando quer voltar aí cê fala assim, ó E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Com mais que o tempo passa o mundo e gira Tá com saudades, vai continuar Desapega Quem inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Assim afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Mas se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você gostou, 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 gostou Essa é Estouro aqui em Maceió Portal da Rocha, Batata, CD, CD e gravações Puxa M10 Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Eu sou muito lindo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Sentei algo muito lindo Eu sou muito lindo Sentei algo muito lindo Se é amor, não sei Mas a cor, meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Meu parceiro Diogo Ordinário, tamo junto colado, meu velho Puxa, menino Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sentei algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me levou ao paraíso Mas a cor, meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar Jardel Produções, Gordinho de Arapiraca, tamo junto Dona Maria, deixa ele namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Fuge do cavaco, o alagoão estourado Arrocha aí Vingadora vai falar de amor, viu? E vem, e vem Eu me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala? Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria, deixa ele namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Dona Maria, deixa o pobre namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita Dona Maria, deixa ele namorar a sua filha E vai me desculpando a sua filha E vai me desculpando a ousadia E vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu E essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou Dona Maria, deixa ele namorar a sua filha Eita, eu me lembrava essa Dona Maria, viu? Essa menina é um presente do céu E Deus pintou Dona Maria, deixa ele namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Roda só ali pra mim É vingadora pra vocês Ele me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Miserável, ele me fez vender meu gado Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menino indecente Aí não aguentei, falei que o coração sente Mandei vai pro inverno com seu amor Deixar de ser pião de ouvir Não tem amor que vale isso, não Eringadora no rodão Longe do papado, o alagoão estorado Longe do papado, o alagoão estorado Aí não aguentei, falei que o coração sente Mandei, vá pro inferno com seu amor, arroja Deixa de ser vião, de ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que valha isso não Só lá pra mim, vem comigo É minha dor, é pra você E ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Mandei, vá pro inferno com seu amor Deixa de ser vião, de ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Rafa, divulgações Deixa de ser vaqueiro, de forró e ouvir modão Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que valha isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser vião, de ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que valha isso não Mano Walter, que pegada é essa, cachorro? Homem que andou a rocha, é Deus, mas sou teu fã Ordinário Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Sou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai, não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, dela tem tudo mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você Eu só te trocaria Essa é pra castigar os corações, viu? Aponta pra mulher que você quer beijar na boca E hoje, e canta essa música pra ela Olhando nos olhos dela Sim Um com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te traí Sou louco pirando no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai, não chore agora e lê o dedo inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Eu só te trocaria O Mirosmar Coração de cheiro E aí filho Cante pra ela essa canção É E ela tentou Usar uma roupa parecida O mesmo corte de cabelo Mas entendeu E pra te explicar A distância A distância do quase É te pedir volta Da guia de Martins Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele E ela tentou Usar uma roupa parecida E ela tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou E ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Da guia de Martins Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Que delícia Que delícia De música vira o som Me chame de triste, vá Que parada é essa O cara é doido Se apaixona, sacana Quem tá apaixonado Liga o celular aí Que eu quero ver Música Música Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Eu te escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Eu sou louco Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu me xingar Ela tem que ver Amor eu te traí Com a moça no espelho Por quê? Eu não vou daria Se fosse por você mesmo Só te trocaria Joga o copo pra cima E você escolhe a melhor E você ama o seu cabelo E sai com aquela sua minha Diz que o bom da vida É ser somente Se adiantou alguma coisa Procura alívio, passageiro Beija Beija Umas quatro ou cinco bolas Com beijos que não tem gosto de beijo Diz Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Beijou a boquinhada Lembrou Entrou uma gelada Lembrou na minha cometa Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um corpo esperta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era Eu era E eu era E eu era Quem tá apaixonado Joga a mão pra cima E dá o grito Ao vivo Arroxiva Aí você escolhe a melhor Você ama o seu cabelo Com aquela sua amiga Com aquela sua amiga Diz Que o bom da vida É ser soberano Bem-vindo Se adiantou Como foi Procurar alívio, passageiro Beija Beija Umas quatro ou cinco bolas Com beijos Com beijos Com beijos Vai voltar pra mim Se for um corpo esperta Sabe se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Quando a esmolete faz O santo desconfia Eu sabia Diz Que a dor me serve Do que ganha Canta pra mim Canto Eu sabia Que as ligações Amigas não eram Bom mais E mentia sobre seus Enquanto os casuais Diz Eu sabia Eu sabia Da beleza Nunca Escondia o seu nome Pra esconder A fã Que brincadeira Sem graça Quem quer ceder aí? Onde Daí Não vão sair No book rosa Cara maquiada Não me engana Por isso era Pula bandida Daí Não vão sair Se falta eu te encontrar E com divulgações Cara maquiada Não me engana Por isso era Pula bandida Quanto mais bandida Mais Meu coração Eu sabia Quando a esmolete Marçal Te escondia Eu sabia Diz que Adonis é De grande mentira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais Que mentia sobre seus Enquanto os casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Que trocava o seu nome Pra esconder a paz Que brincadeira Obrigado pelo carinho Moçinha pra cima Canta comigo Onde A linha Vão sair Onde eu te encontrei Com o book rosa Cara maquiada Não me engana Por isso era Pula bandida A linha Vão sair Onde eu te encontrei Com o book rosa Cara maquiada Não me engana Por isso era A hora Quanto mais Te ama Quanto mais Vou te dar Meu coração Te ama Eu 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 Eu